É uma satisfação muito grande estar com os senhores, levando as informações aqui do 14º Batalhão, que englobam 13 municípios em sua área de atuação. Fazendo um balanço das atividades agora do mês de junho, nós tiramos conclusões bastante positivas, tendo em vista que tivemos ao todo 23 eventos juninos, festas comemorativas ao dia de São João, eventos futebolísticos, campeonato paraibano sub-20 e campeonato brasileiro de Série D, alguns eventos religiosos de algumas paróquias, de forma que foram 23 eventos, onde a Polícia Militar se desdobrou e destinou um efetivo compatível com esse evento, assim como as viaturas, sem desguarnecer a cidade de Sousa e as demais cidades dos serviços ordinários. Para isso, nós empregamos apenas nesses eventos 405 policiais e 95 viaturas, além de 23 motocicletas. É bom que se diga que em todos esses eventos, eventos públicos, em que a polícia se manteve presente, não foi registrado nenhuma ocorrência de gravidade. Então, a gente tem esses números de forma bastante positiva, justamente porque não foi registrado nenhuma ocorrência de destaque, apenas poucas ocorrências de menor potencial ofensivo. Fazendo agora um balanço do primeiro semestre, dos números, das estatísticas aqui do 14º Batalhão, a gente também tem números bastante positivos, tendo em vista que todas as principais modalidades criminosas, nós tivemos uma queda. Nós tivemos uma redução nos homicídios em 12,5% em toda a área do Batalhão. Nós tivemos um aumento considerável, e aí foi considerável, no cumprimento de mandados de prisão pela Polícia Militar, aumento esse de 95%, e isso comparado com o primeiro semestre do ano passado. Veículos recuperados, nós tivemos um acréscimo de 36,59%. Armas apreendidas, curiosamente, empatou, foram apreendidas 21 armas de fogo, nesse primeiro semestre, no ano passado, o mesmo número. Apreensão de drogas, tivemos uma queda também de 52%. Duas modalidades criminosas que estavam nos preocupando muito no final do ano passado, que eram os crimes contra o patrimônio, popularmente conhecido como roubo e furto. Nós tivemos uma redução acentuada. No caso de roubo, nós tivemos uma redução de 24,32%. E nos furtos, nós tivemos uma redução de 43,86%. Prisões. De modo geral, nós tivemos uma queda no número de prisão, assim porque também tivemos uma queda no número de ocorrências. Então, vamos tratar primeiro das ocorrências. O ano passado, no primeiro semestre, foi 1.022 ocorrências. E nesse ano, 779 ocorrências. Tivemos uma queda aí de 24,36%. Quer dizer, nós já tivemos uma redução no número de ocorrências e, consequentemente, uma redução nas prisões. Que no ano passado foi 374, e esse ano, 354. Tivemos uma redução de 5,35%. Um número interessante também, aliás, dois números bastante interessantes, são as prisões decorrentes dos crimes de roubo e furto. Nós tivemos um aumento em relação ao ano passado. O ano passado foram 45 prisões, esse ano nós tivemos 48, o que corresponde a 6,67%. E outro número bastante significativo para nós aqui do 14º Batalhão é a nossa taxa de recuperação de veículos. Nosso índice de recuperação de veículos que, no primeiro semestre, foi de 114,29%. Para que os senhores entendam bem, nós tivemos roubo de veículos em todo o batalhão. Nós tivemos, nesse primeiro semestre, 49% e nós recuperamos 56%. Ou seja, tivemos um resíduo de 49 veículos roubados e recuperamos 56 veículos. Então, isso nos dá uma taxa de recuperação de veículos em torno de 114,29%. Isso quer dizer que a probabilidade de um veículo roubado em nossa área de ser recuperado é muito alta. E a gente excede os 100% porque alguns desses veículos recuperados são veículos que foram roubados em outras cidades, em outra área. E em tempos passados, e que graças a nossas abordagens diárias, as nossas operações, nós estamos recuperando esses veículos e estão sendo retornados aos seus legítimos proprietários. E tenho conhecimento e vejo a satisfação dos proprietários quando a Polícia Militar recupera uma motocicleta, um carro. Porque a gente sabe do sacrifício que o sertanejo faz para adquirir o seu bem, o seu meio de transporte e, lamentavelmente, um meliante vem e furta ou rouba esse veículo. Então, o nosso índice de recuperação está em torno de 114,29. Então, um índice bastante positivo que a gente não se cansa de externar na imprensa, nos meios de comunicação. Então, tivemos também redução nos crimes de violência doméstica. Em todas as modalidades, nós tivemos redução. E também tivemos a preocupação de preparar uma matéria e divulgar nos meios sociais para que a população veja, para que a população tenha conhecimento das nossas ações, para que tenha o amadurecimento e a consciência de que aquelas abordagens na rua em que seu carro é parado e que são requisitados os documentos para averiguar, se é feita uma checagem via Copom. Então, todo esse trabalho, ele traz como retorno para a sociedade, primeiro, a sensação de tranquilidade, a presença da polícia militar mais próximo da sociedade e, além da parte educativa, porque a marginalidade que está vendo aquelas ações sabe que a polícia está atenta, sabe que a polícia está na rua e prefere adiar, digamos assim, o seu delito. E, consequentemente, esses números aí, só quem ganha com isso é a sociedade de Sousa como um todo. Então, eu estou bastante satisfeito. Aproveito o espaço também e agradeço. Sei que isso aí não é um mérito meu, mas sim um mérito de todos que fazem o 14º Batalhão, o empenho, é o profissionalismo, é o apoio incondicional que recebemos constantemente do nosso comandante-geral, o coronel Sérgio Fonseca, do nosso CPR2, o coronel Campos, de todas as especializadas, as tropas do BOP, da ambiental, do trânsito, da força regional, enfim, todas que, sempre que solicitamos, eles nos atendem com reforço e esse reforço traduz justamente desses números tão positivos. Então, é essa a nossa informação que nós temos a passar a vocês da imprensa e a toda a sociedade aqui da cidade de Sousa e região. E esperamos manter esse mesmo foco, essa mesma determinação, agora no 2º semestre, para que a gente consiga reduzir ainda mais esses crimes.